Música Depois de 12 largadas, nós chegamos a metade da temporada 2023 da Stock Car. E a gente aproveita para fazer um balanço de tudo o que aconteceu na maior categoria do automobilismo sul-americano até agora. Até para entender para onde está caminhando o campeonato, cuja largada foi dada aqui em Goiânia, no dia 2 de abril. Música Na primeira visita à capital de Goiás, Daniel Serra venceu a Corrida 1, saindo na frente no campeonato. Já na Corrida 2, Thiago Camilo emocionou a todos ao escalar as grades e comemorar, junto ao público, a sua vitória logo após a triste perda de seu tio, Sérgio Ruas, a quem dedicou o feito. Com certeza meu tio estava comigo nessa corrida. Três semanas depois, veio a segunda etapa em Telagos. Gabriel Casagrande conquistou sua primeira vitória do ano, no mesmo palco que lhe rendeu o campeonato de 2021. Já o lugar mais alto do pódio da Corrida 2 ficou nas mãos de Ricardo Maurício, que se tornou o maior vencedor em atividade da história das 150 corridas da Stock Car em Telagos, com oito conquistas. A terceira etapa marcou a volta da Stock Car ao Autódromo de Tarumã, após seis anos. Em um dos circuitos mais tradicionais do país, Thiago Camilo levou sua segunda vitória do ano, na Corrida 1. E Rubens Barrichello ficou com o segundo troféu de vencedor no domingo. Ainda no sul do Brasil, só que na cidade de Cascavel, Daniel Serra voltou a vencer a corrida principal. Mas o grande destaque da quarta etapa do campeonato foi a vitória inédita de Eduardo Barrichello na categoria. Depois de uma confusão na pista, que resultou em alguns abandonos, incluindo de seu pai, Rubens, ele assumiu a liderança. Não faltou emoção para a única dupla de pai e filho do atual grid. Voltamos a Telagos para o quinto encontro do ano. Um fim de semana perfeito para o nosso argentino do grid, Matias Rossi, com direito a pole position e vitória na Corrida 1. Já Ricardo Zonta levou a melhor na Corrida 2, conquistando sua primeira vitória da temporada. A primeira metade da temporada 2023 foi coroada com a sexta etapa, no Velocitar. Os vencedores da etapa anterior, Zonta e Matias, levaram novamente os troféus de vencedores para casa. Só que, dessa vez, a pole e a vitória da Corrida 1 ficaram nas mãos do brasileiro ex-Fórmula 1. Pronta para a segunda metade da temporada, a Stock Car chega aqui ao Autódromo de Goiânia com Thiago Camilo na liderança do campeonato. Apenas um ponto à frente de Daniel Serra. Os dois pilotos, que brigam pela ponta da tabela, também estão entre os maiores vencedores do ano até aqui, ao lado de Zonta e Rossi. Outro dado que reforça o alto grau de competitividade na categoria é a variedade nos pódios. Quem lidera as estatísticas neste quesito é Gabriel Casagrande, que se destaca com quatro presenças na liderança isolada. Nada menos que 20 pilotos subiram ao pódio neste ano, dois terços do nosso grid. O campeão de 2021 também é o destaque do Man of the Race, premiação para o piloto que soma mais pontos numa mesma etapa. Mas, quando falamos de voltas mais rápidas em corridas, Ricardo Zonta é quem anda despachando a concorrência neste ano. Enquanto você prepara o seu palpite sobre quem vai levar o troféu Snapdragon nessa sétima etapa aqui em Goiânia, eu te conto uma coisa. Até agora, a Stock Car não repetiu nenhum pole position nessa temporada. Bruno Batista, Gabriel Casagrande, Thiago Camilo, Felipe Fraga, Matias Rossi e Ricardo Zonta estão dispostos a repetir a dose. Então, prepare-se porque ainda vai rolar muita coisa boa na pista na temporada 2023. Estamos apenas na metade do caminho. Legenda Adriana Zanotto